Pensava que na cidade O que eu tinha de presente Trouxesse a felicidade Pra eu viver bem contente Mas eu viver com saudade Do sol ver a claridade Sumir na serra à tarde E a noite vir de repente Ouvi o cantar dos grilos Tilintar na minha mente Repicando em estribir Numa rima diferente Quando eu penso naquilo Já não durmo mais tranquilo Minha alma até motivo Com meu choro comovente Aqui só tem barulho De anarquia somente Me incomoda a zoadeira Na atitude dessa gente Vou perdendo a estribeira Mesmo que alguém não queira Penso ser a derradeira Das noites nesse ambiente Já estou bem decidido Vou dizer polidamente Tudo é muito evoluído Mas pra mim não é prudente Que eu fique envolvido Sem que tenha esquecido O lugar que fui nascido E me tornar decadente Eu quero acordar na roça Sem nada que me atormente Pois pra mim qualquer palhoça É uma mansão atraente Pode até me fazer troça Eu quero é sair da nossa Eu quero é sair da fossa Voltar a viver a nossa Vida de antigamente Vida de antigamente Eu quero acordar na roça Sem nada que me atormente Pois pra mim qualquer palhoça É uma mansão atraente Pode até me fazer troça Eu quero é sair da fossa Eu quero é sair da fossa Voltar a viver a nossa Vida de antigamente